Olá, aqui é o Victor Palandre e estamos agora para analisar a pasta de amendoim da Growth Suplementos, que é uma das principais marcas hoje de suplementos no Brasil, patrocina alguns dos principais atletas do circuito. E a gente tem diversas opções aqui, eles fizeram uma gama bem legal de pasta de amendoim. Recentemente eu comprei esse de Cooks, então vamos começar por ele. O sabor é muito bom, posso falar que ele é bem gostoso. Aí tem todo o texto deles, a copy de vendas e tal. Mas aqui, a tabela que é o que nos fala. Então aqui a porção de 15 gramas tem 88 calorias, sendo 4 de gordura, 2.3 de proteína e 6 de... sendo 4 de carboidrato, desculpa, 2 de proteína e 6.8 de gordura. Então é uma tabela que a gente espera de uma pasta de amendoim. Quais são os ingredientes? Eles têm amendoim torrado, proteína concentrada do leite, autodextrina, aromatizante idêntico ao natural de chocolate branco, flocos de chocolate, piriri, pororó, várias coisas. Então apesar de ser uma tabela que você vê que não é puro amendoim, ainda assim tem várias coisas para dar mais sabor, não é uma tabela que lascou com a... não é um produto que lascou com a tabela, tá? Porque não tem exageradamente carboidrato, não tem exageradamente gordura, tem a gordura realmente do amendoim, o que é normal, toda pasta de amendoim vai ter muita gordura. E as calorias ficaram dentro do padrão, dos 70, 90 e que é um total calórico de uma porção de pasta de amendoim. Então uma pasta de amendoim que para mim fez sentido porque dá mais sabor, não aumenta o número de calorias em relação à pasta de amendoim tradicional. Logo é uma opção bacana. Por exemplo, eu vou abrir a pasta de amendoim tradicional para a gente ver, tá? Se você for ver, o preço compensa bastante porque é um quilo por 21 reais. Então preço muito, muito bom. E aqui a gente tem, ó, 15 gramas, vem 91 calorias. Ou seja, vem até mais calorias do que o outro que tem vários ingredientes. Só que não tem açúcar, claro. Mas se você for bater a tabela, por exemplo, ó, se for comparar, são mudanças insignificantes, tá? Por exemplo, 4.2 de carbo e aqui 3 de carbo. Ou seja, 1 grama a mais não vai fazer diferença, entendeu? 4 calorias a mais não faz diferença. A proteína tem um pouco mais, mas também é insignificante. Gordura, 7. Então é uma tabela muito parecida e tem apenas ingrediente amendoim torrado. Então se você quer uma pasta de amendoim com mais sabor de amendoim mesmo e que realmente não tenha vários ingredientes, seja vegano, puro e simples amendoim, o integral torrado é sempre a melhor opção, tá bom? Eles têm também aqui sabor brigadeiro e esse daqui que é chocolate branco, beijinho e chocolate e coco. Vamos ver se chocolate e coco se é igual os outros, tá? Só pra gente tirar a prova, né? Já estamos aqui mesmo. Então aqui a gente tem 15 gramas, 88 calorias, 4, 2, 6.8, ou seja, também muito igual amendoim, proteína concentrada de leite, coco ralado, motodextrina, aromatizante, cacau em pó, sal. Então também é uma tabela que tem mais, claro, ingredientes do que o integral torrado e moído, mas o total de calorias é muito similar aos dos outros. Então não importa a opção da Growth que você escolher, você vai ter uma ótima pasta de amendoim em mãos. Combinado? É isso então. Qualquer dúvida, só comentar. Aqui embaixo vou deixar o link pra você comprar a sua pasta de amendoim e eu te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.